Estamos no cruzamento da comercial Está engarrafamento terrível ali para cima Vou mostrar aqui para vocês como está ficando Ali para baixo parece que vai ser o recuo da parada de ônibus Vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes Aqui tinha a banca Paranoá Está vendo o recuo ali da parada Parece que vai ser o recuo da parada de ônibus Um abraço para todos que estão trabalhando nessa obra O trator zerado Pastelaria Bico Doce Vou fazer o seu lanche aqui, é super da hora Só trabalhando Veja, vai deixando esse like e se inscreva no canal Eu acredito que essa parte aqui de baixo vai ser Estacionamento Um pouco de rede Estou roucando aqui Estão mencionando em semáforo Estão vendo, olha tipo ali o semáforo Estão achando ali também já Não sei exatamente o que será ali Então é isso aí pessoal, deixe o like Se inscreva no canal Isso aí, por outro ângulo Ah, tem o material ali, olha Daquele lado Está vendo Não sei se inscreva no canal 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 Não sei se inscreva no canal